salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do whatsapp da global cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para xbox assinatura game pass live gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o muca trazendo para você mais um vídeo aqui no forza horizon 5 e hoje o pessoal pediu para trazer e mostrar as peças que eu coloquei no meu nissan gtr nismo depois a gente vai fazer alguns testes com esse carro vi que a galera não gosta muito de levar ele para as corridas online só quando a gente faz aquelas corridas com seguidores que anda com o mesmo carro eu vou te explicar tudo porque nesse vídeo aqui estamos aqui na parte de aprimoramentos deixa eu começar aqui pela conversão esse carro aqui infelizmente ele não tem troca de motor deveria ter porque o motor v8 racing abaixa o peso do carro dá para gente colocar outras peças e eu sei que muita gente vai falar você vai tirar o botão do nissan gtr cara a maioria dos carros de corrida eles trocam os componentes os componentes principalmente o motor então é normal a gente colocar um motor de corrida para esse carro para gente aproveitar nas corridas kit de carroceria eu coloquei né como você está vendo aí ele tá com esse kit de carroceria bonitão aqui na parte da aerodinâmica eu não coloquei nada principalmente aerofólio do que se fosse eu não vou colocar nesse carro pneus e aros composto de pneu eu coloquei esse pneu slick de corrida que lhe dá para gente um pouco mais de aderência comparado com o slick normal que vem com ele largura de pneu dianteiro não largura de pneu traseiro eu coloquei no máximo estilo de aro você tá vendo que tá o original da nismo ali marquinha bonitinha e eu aumentei o tamanho do aro traseiro porque se eu deixar normal ele vai para classe S2 a gente tem que aumentar aqui baseado nas peças que eu coloquei para ele ficar na classe S1 se você não sabe qual é a classe ideal para você colocar os seus carros na descrição do vídeo tem uma lista de dicas para jogadores iniciantes ensinando todas as dicas que você precisa para você aproveitar melhor o jogo então já se inscreva no canal e aproveita a lista de dicas que sai na descrição para você conjunto de transmissão ele só tem essa transmissão aqui a gente vai colocar de corrida esse carro que como que esse carro semipista né como que ele não vem com transmissão de corrida Forza pelo amor de Deus diferencial de corrida plataforma em controle molas e amortecedores de corrida barras estabilizadores de corrida reforço no chassi não esse carro já é pesado demais redução de peso que a gente reduziu 300 kg nesse carro aqui ele tá pesando agora 1489 kg ainda carro pesado com 617 de potência quem já conhece esse aquela tabela nossa que ele tá totalmente fora dos padrão esse carro aqui nem pensa em levar ele para classe S2 que vai dar ruim principalmente se você for aproveitar esse carro para corrida aqui na parte de motor a melhor opção que eu vi aqui a gente colocar admissão de corrida só dá para a gente ver aqui que ele foi um pouco injustiçado eu queria saber qual foi os parâmetros e quem foi o sem vergonha que fez esse carro aqui para o jogo tá porque meu Deus do céu eu vou colocar vamos testar esse carro aqui nessa pista aqui eu acho que aqui um carro legal tem que virar na casa de 56 né vamos ver deixa eu entrar aqui vou logo no rivais eu acho que tem tempo aqui que ele não vai conseguir bater cinco é 45 né o tempo aqui aqui tem um tempo de 45 sim que eu acho que esse carro não vai conseguir bater mas vamos ver se ele consegue virar pelo menos 46 beleza eu vou te mostrar aqui a configuração de tonagem pressão de pneu aqui na casa de 1.7 a gente sabe que pressão de pneu a gente não tá utilizando muito baixa escala de marcha eu deixei nessa configuração aqui será que ele chega aqui na casa dos 340 se você quiser pode testar em outras pistas tá parte de alinhamento aqui a cambagem não tá exagerada né bem padrão então essa configuração aqui barras estabilizador deixar adianteiro um pouco mais alta tá que eu percebi que ele tava meio querendo sair de traseira apesar que ele tá com aceleração gs lateral muito boa 1,28 1,49 mas eu acho que é por causa do peso dele né então deixei nessa configuração lembrando tem dicas aí na descrição do vídeo tá molas eu deixei um pouco mais flexível amortecimento também mais flexível aerodinâmico aumentei tudo aqui para a gente ter o máximo de aderência porque o carro é pesadinho freios nessa configuração aqui diferencial bem padrão aceleração não deixei muito exagerado né porque esse carro ele tem tendência a sair de traseira então não deixei muito exagerado isso aqui vamos lá vamos ver o que que a gente pode extrair aqui lembrando que o fantasma que tá na nossa frente que acho que é do rafa ele tá com a diablo né então é um é um carro rwd com certeza esse aqui não vai conseguir bater o tempo dessa diablo aí mas se virar 46 aqui eu já tô feliz tá e se virar 46 eu já tô feliz vamos ver se a gente consegue esse carro aqui cara eu esperava um pouco mais dele né eu não eu a ele não não é um verdadeiro semipista não tá ele é bem pesado mano principalmente com body kit né velho acho que para ser um semi ele é aquele carro é que nem aquela f12 tdf né é para quem que é um carro mais mais com mais é um visual um pouco mais extravagante vamos dizer assim né mas mantendo a luxuosidade que tem um carro esse carro aqui é um carro que é cheio de tecnologia né por isso que ele fica um pouco mais pesado então eu acho que a nissan poderia fazer um modelo de gtr aí com mais alívio de peso né igual a porsche faz aí com os 911 gt3 trazer várias versões desse carro né um carro que tem um som muito bonito mas eu tô vendo aqui que se eu forçar a barra eu vou sair se eu forçar a barra que eu vou sair da pista vamos lá 46 8 46 8 tá bom se você pegar esse carro aqui tem que eu vou falar para você tem que ter a pegada né para pegar esse carro aqui e tal entrar no online aí pegar galerinha meio lesa né que não manja muito do jogo você ganha com esse carro hein tira onda porque ele está praticamente com a aparência original né que a gente vê aí na no youtube um body kit e tal pô vê se eu consigo baixar um pouco mais esse 46 será que eu consigo 46.5 pô eu espero eu não esperava isso não se eu forçar a barra demais aí você tá vendo né se forçar muita barra aí tentar extrair um pouco mais pô 46.5 esse carro aqui com 600 cavalos tá bom mano será que ele consegue bater o tempo daquela McLaren lá em bola 8 vamos ver beleza vamos entrar aqui em bola 8 rivais eu tenho o tempo aqui da McLaren né vamos lá vamos testar ele aqui em bola 8 é a largada né essa primeira volta aqui é largada lançada né será que eu vou conseguir bater o tempo da meca meca não meca é mecs né qual que é o apelido da McLaren eu não sei toda vez eu chamo McLaren de meca será que ele consegue se conseguir eu vou brincar com ele vamos lá vamos lá concentração 600 cavalos a McLaren tá na casa dos 700 né opa errei aqui hein a minha lançada não vai ser melhor que ela a minha lançada não foi melhor que ela vamos ver se a gente consegue acompanhá-la olha olha o GTRão mais estável quase que eu rumo o carro na parede perdi tempo ali porque eu fiquei com medo olha o GTRão e vacilei ali pô só vacilo um atrás da outra aqui eu errei não é possível que eu vou errar de novo né ai ele bateu hum quanto será que ele tem de velocidade máxima essa pista aqui dá para a gente saber mais ou menos vamos lá bora entrar aqui e vai mas aqui eu só quero ver a máxima dele porque tem um Nubble aqui que eu vou falar para você apelão vamos lá tentar não sujar a volta e ver a velocidade máxima desse carro aqui em alta velocidade eu acho que esse carro aqui vai ser um carro para circuito né porque ele eu acho que é o peso dele ele não tem aceleração GS lateral para segurar muito em alta velocidade né velho mano a Ferrari como é que é o nome daquela Ferrari velho não é não é a Lusso cara é a Lusso não não é a Lusso acho que é 812 vou fazer ela depois o carrinho está andando bem viu o carrinho está andando bem uns carrinhos de boa né vamos fazer uns carrinhos de boa para a gente curtir aí na gameplay fazer aquelas corridas padrão né com a galera durante as nossas lives aí da Twitch esse carro tem 7 marchas né aí não né 320 olha 330 ah o meu dá 400 mas só anda em linha reta né mas está fazendo um carro que é para corrida carro de corrida mano não tem muita final pega se colocar os carros da categoria GT da vida real aqui no Forza que nem tem a GT4 lá né KTM esses carros aí é 280, 290 porque corrida de circuito da vida real não tem final não tem muita reta né é na casa dos 290 por aí as vezes né dependendo da pista pode ir até uns 300 né mas os carros GT1 era rápido pra caramba hein quem já acompanhou aí corrida de carro GT1 aqueles carros das antigas mesmo aqueles carros lá voavam Le Mans ah Le Mans os carros voam né normal porque lá tem uma reta absurda né vamos lá é a final dele é uma final boa é um carro que dá para se divertir aí de boa vou compartilhar opa quase eita GL aceleração GS lateral ICI tá não tem não não tem muita não aceleração GS lateral ali cobrou cobrou loto GT1 faz aquela curva ali a 320 RWD né injustiçado então agora eu vou compartilhar a configuração desse carro se você quiser bater esses tempos que eu fiz aí pode ficar à vontade tá e antes a gente embora eu tô vendo que umas 10 pessoas comprou overclock com o meu cupom muito obrigado gente me marca lá no Instagram só duas pessoas que me marcou lá para quem não sabe overclock é um produto que o pessoal tá substituindo pelo energético para você ter mais concentração no seu treinamento nos seus estudos mais disposição porque ele é rico em vitamina B tá tem muita vitamina um produto natural sem contra-indicação o link tá na descrição e o meu nome do cupom também para você conhecer melhor esse produto aí que a galera tá substituindo inclusive eu pelo energético então se você resolver comprar overclock me marca lá no Instagram velho beleza espero que tenha gostado do vídeo deixa o like mando salve e até a próxima gostei